E hoje o nosso convidado é Nelson Pinheiro, um grande maquiador viajadíssimo da Índice Tóquio. Parcerias, vem aí! Oi gente, tudo bem? Olha lá, eu sou o Beto Montilha, mais uma espuma com Montilha, sempre com joias finíssimas. Hoje estou aqui com um amigo, um grande maquiador, um grande profissional, Nelson Pinheiro, não é isso, Nelson? É, Nelson Pinheiro. Nelson que trabalha na empresa que eu não quero falar nenhuma pronúncia errada devido ao patrocínio, a louca que vai ver. Fala, Nelson, é Índice Tóquio Makeup. Índice Tóquio Makeup, então você viu que o Nelson, como eu já havia dito, é um grande maquiador viajado e está aqui hoje. Olha, a pele toda trabalhada que nem a minha, só passando com um gloss da Índice Tóquio. E eu estou com um gloss da Índice Tóquio, você viu? Isso, é um gloss que fica preto, eu adoro, prova d'água, ainda não testei, vamos lá, pá. Nelson, me conta, você é natural de onde? São Paulo mesmo, interior de São Paulo, Sorocaba. A de Sorocaba aqui do lado. Quase nasci na Espanha. Olha, quase nasci na Espanha, mas por quê? Sua mãe estava viajando. Fizeram aqui, né? Ah, é? Papai e mamãe fizeram aqui. Olha lá, mas tem o truque da Espanha, se ele tivesse dado dois... E a família de lá. Toda a família? Sim, Granada e Valência. Ah, que legal. Então é uma pessoa que tem o passaporte, todo trabalhar, eu também tenho, viu? Eu sou viajada. E aí, lá de Sorocaba, eu não sei se você sabe, minha carreira começou em Sorocaba. Falou, bem. Durante o meu início, foi tudo ali em Sorocaba, meu caso bar, do Paulinho, que hoje tem meu caso bar lá em Recife. E aí, você começou essa carreira de maquiador como? Bom, é uma longa história, né? Tudo começou através de um preconceito que eu tinha. Um preconceito? É, porque há algum tempo atrás, quem era cabeleireiro ou maquiador é que não tinha conseguido uma profissão boa na vida, né? As pessoas são condicionadas a serem médicos, advogados, né? Isso, e aí sempre deixava as mais... As mais, né? E hoje, é totalmente o contrário. Mas depois que eu fui pra China, em 2004, eu fiquei lá algum tempo... Você foi já pra essa empresa, trabalhar por essa empresa? Não, não, nem conhecia. Nem conhecia? Nem conhecia. Em 2004, fui fazer um trabalho belíssimo em Tóquio. Não, em Tóquio, Japão. Japão. Eu fui pra China. China, China. Ah, eu tô me esmulhando porque eu sei que... É tudo ali perto. É, tudo perto. É tudo do olhinho, viu, gente? E daí eu fiquei impressionado. Falei, pra que ter preconceito, né? É um mundo maravilhoso. E depois, quando eu retornei pra terminar meu mestrado, né? Eu sempre trabalhei na área de marketing e comunicação de algumas empresas. Mas antes disso, quanto tempo você ficou lá? Na China? Na China eu fiquei dois meses. Depois fui pra Líbano e Abu Dhabi. Já, já eu vou falar minhas viagens, gente. Próximo bloco. A gente tudo aqui trabalha com bloco. Aí você retornou ao Brasil. Retornei. Fiquei fazendo alguns trabalhos lá pra algumas outras marcas grandes, hoje, mundiais. E retornei pra terminar meus estudos, né? Porque hoje em dia a gente sem estudos a gente consegue... E aí você tem uma faculdade, não. Tem nenhum, tenho... Olha, tem faculdade, mestrado, pós-graduação, tem tudo. Ah, eu tenho curso de datilografia, que nem eu falei. E aí você já era um apaixonado por maquiagem? Você descobriu como esse... Eu sempre gostava de maquiar a boneca da minha irmã, de desenho. Inclusive um dos meus desenhos foi eleito pela ONU no estado de São Paulo, melhor, quando eu era criança. Então, daí eu fui pro Japão em 2012 me formar em skincare. Em skincare. Eu sei o que quer dizer, mas você que tá vendo esse programa tranquilo, em casa, independente do horário, vai saber o que quer dizer em skincare. São cuidados com a pele. Além da maquiagem, né? Aí foi um mundo à parte que eu aprendi lá, né? Aí fiquei fazendo alguns trabalhos lá durante 85 dias. Foram intensos. 85 dias? O curso era de dois anos e meio. Ah, não sei se eu conseguiria, viu gente? Como é que? Em São Paulo eu fico... 15 dias eu não vejo a hora de voltar. Porque lá é tudo de mentira. Parece que é tudo de mentira. É. Porque é tudo perfeito. Tudo acontece. Tudo acontece. O ônibus chega nove e onze. Não é nove e doze, nem nove e dez. Ótimo. Coisa fina, gente. É incrível. E é tudo saudável. É perfeito. Então eu mudei muito pra melhor, óbvio. Não que eu não seja uma pessoa ruim, que eu fosse uma pessoa ruim, né? Mas a gente muda conforme esses países desenvolvidos. É incrível como a gente muda. E você hoje, você dá cursos também, é isso? E hoje eu dou cursos, ministros, workshops. E lá na empresa... Viajo o Brasil todo e fora. Viajo o Brasil todo e fora. E na empresa... Que é essa agora, Ense. Ense de Tóquio, que coincidentemente é do Japão. Ela me chamou pra fazer vários trabalhos na parte técnica, de curso. É uma marca nova aqui no Brasil? Sim, tá há quatro anos no Brasil. É recente, mas tá fazendo um barulho tremendo. Que legal. Tremendo, graças a Deus. Ele teve um dia aqui na minha residência e ele me trouxe uns... Um escadô, uns regalo e me mostrou o trabalho que ele faz e me mostrou a diferença da maquiagem de Tóquio pra algumas outras. Sim, sim. É isso? É, toda a parte mineral, os cílios postiços, não é feito do bichinho ninho que do pelo, que muitas empresas estão matando hoje. É feito. Fibra sintética que parece um pelo humano. Que é maravilhoso, olha. É maravilhoso. Ambasado, eu tô todo dia nesse Tóquio, gente. É perfeito, a maquiagem não borra, é incrível. Prova d'água, né, isso? Podemos entrar aqui na banheira, debaixo d'água e sair que não tem um borrão. Não, o que ele esteja dizendo que ele esteja maquiado. O que é legal isso, né, porque antigamente, pra homem era meio complicado falar, ai, ele se maquia, ele passou um gloss, passou um pozinho, uma... Mas hoje mudou tudo, né? Mudou, né? A gente que vive dessa parte do belo, a gente tem que mostrar o bonito, o nosso interior através do nosso exterior, a maquiagem ajuda a deixar a gente com a autoestima. Eu acho muitos, mesmo assim, independente de ser gay ou não, eu conheço muitos amigos héteros que passam pozinho, que querem estar um pouquinho, porque isso não vai deixar de mudar a sua masculinidade, né? A gente tá de fato. Entendeu? Eu mesmo, garota, menina, passa um gloss só pra dar um diferencial, mas não que eu precise de nada disso. É, a gente não precisa, mas muda-se muito, a maquiagem ela transforma, é muito bonito. Eu não posso dizer nomes, mas eu maquiei uma atriz e ela chorava tanto, assim, tanto, eu falei, pronto, minha carreira tá perdida. É que a gente entrou, pô, foi uma maquiagem pra ela mesmo. Um evento? É, pra um evento. E ela começou a chorar tanto, eu falei, pronto, minha carreira tá perdida, ela vai me acabar. Mas ela se sentiu bonita, ela falou, Nelson, nunca me senti uma mulher desse jeito. Uma semana depois ela me ligou dizendo que você separou do marido. Olha lá. Eu falei, ele que não descubra até hoje quem eu sou, onde eu moro. Pra não ter nenhum tipo de babado. É, mas é a questão da vaidade, né, ela se descobriu como mulher, né. Isso é legal, e aí ela começou a se reproduzir, se maquiar, aí apareceu da esquina, deu som, entendeu? Com certeza. O marido não fazia nada de novidade. Nelson, olha, eu quero que você fale mais um pouquinho, tipo assim, deixe contatos do seu Instagram, dessa marca maravilhosa que é de Tóquio. Porque a internet é isso, é coisa muito rápida, a gente fala um pouquinho, quero já de antemão, mas ainda a gente tem um bate-papo, um pingue-pongue, não é isso, Jarvas? Ah, Jarvas. Deixa aí seus contatos, obrigada mesmo por você estar aqui. Bom, o meu Instagram é Nelson Pinheiro Makeup e o da empresa é arroba índice toque Brasil. E você faz também, além de você trabalhar na empresa, você também trabalha com maquiagem para casamento, festas, eventos, qualquer tipo, tanto pra mulher. como pra homem. Qualquer tipo, pra crianças, enfim, tanto maquiagem artística também. Também artística? Também artística. Que é um menino completo, gente. Você que queira, é só procurar o Nelson aqui nas redes sociais e dizer que você que gostou, dá um like, não gostou, um dislike, curtam, se inscreva no canal, não que a gente esteja precisando. E você que queira patrocinar o nosso programa, toalha, maquiagem, ó, todo do lado do Nelson, dá toca. É só falar com a gente, tá bom? Olha, gente, já fui aqui informada pelo Jabas que a partir do próximo mês nós vamos estar sendo agraciadas com kits de maquiagem do Nelson, com parceria com a Índice Tóquio. Pra você, quem sabe, você que tá em casa, assiste o programa, você pode ser uma pessoa que pode ganhar um kit de maquiagem da Índice Tóquio, tá bom? Fica a dica, tá passada. Nelson, eu vou falar você, o que vier na mente, você, entendeu? Vai falando, é um pingue-pongue mesmo. Família. Meu porto seguro. Amigos. Meu porto seguro também. Amor. Pra sempre. Maquiagem. Mudança de vida. Índice Tóquio. Mudança de vida. Nelson por Nelson. Muitos secretos. Aguarde, coisinhas vem aí, gente. Então é isso, olha, fiquem passada, eu com o Nelson, aqui com o Joias Finis, e até o próximo programa. A passada.